Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E é o seguinte, eu comecei a gravar esse vídeo aqui do nada, mano Porque eu e a Natália a gente teve a ideia de sair de casa agora, tá? Pra quem não sabe, é de madrugada, tá? Agora são, sei lá, umas duas e meia da manhã, duas e vinte da manhã E assim, a rua inclusive tá até bastante movimentada A rua, essa rua aqui na frente da nossa casa, ela já é um pouco movimentada Ela tá até assim, não tá muito movimentada, mas tem uns carros passando, a gente imaginou que não teria, né? Porque, mano, de madrugada, quem que vai andar na rua de madrugada? Só que a gente lembrou, mano, que tá tendo um rolê aí de gasolina aumentada, tá? Tem um monte de gente aí falando que a gasolina aumentou Eu não entendi direito o que tá acontecendo Mas que a gasolina vai aumentar e quem tiver oportunidade pra abastecer agora Então, é isso que a gente vai fazer, entendeu? Meu carro já tava acabando a gasolina mesmo, eu já tava pensando em abastecer o carro Só que eu lembrei disso hoje, mano, era de tarde, tipo assim, o trânsito tava muito pesado, entendeu? Aí, o que que eu resolvi fazer? Vou esperar dar de madrugada e aí eu vou Porque aí eu vou em algum posto que é vinte e quatro horas, provavelmente vai tá vazio, né? Porque a galera normalmente vai tá dormindo Hoje, pra quem não sabe, acho que é quinta-feira Então, assim, mano, madrugada de sexta-feira, no caso, ninguém tá acordado, né, mano? Então, assim, vamos agora lá no posto e ver aí Amor, qual que é a sensação de sair de madrugada pra colocar gasolina? Sonolenta Você tá com sono, né? Sim Você tem noção que a gasolina aumentou pra caramba? Pode ser que a gente encontre ela barata ainda, mas é muito raro É, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil também, viu? Eu não entendo direito, mano Quem entender aí, comenta aí o que que tá acontecendo Que eu não tô sabendo de nada Quero até ir lá abastecer logo pra ver se eu pego essa gasolina barata, mano Mas eu já, eu tô com a esperança de que eu vou pegar a gasolina cara já Que aí, pelo menos, eu não me decepciono, no caso, ela venha cara Então é isso, mano Vamos lá Vou levar vocês comigo pra esse rolê Porque, mano, eu acho que raramente eu sair de carro de madrugada, tá ligado? Lá pras duas, três da manhã Raramente, mano Assim, se eu fiz isso, foi umas três, quatro vezes na minha vida inteira e olhe lá, tá ligado? E dirigindo mesmo, acho que foi uma vez só Uma ou duas, no máximo Vai ser a terceira agora Tomara que dê tudo certo Tudo certo Vamos lá, então Vou descer, vamos pegar o carro E daqui a pouco eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte Já tamo aqui na rua agora Em busca de um posto de gasolina aberto Isso não vai ser uma tarefa fácil, mano Isso, inclusive, eu acho que vai ser bem difícil de achar Mas, mano, a esperança é a última que morre, né? Esperança é a última que morre Tem que colocar a gasolina, ó Olha aí, mostra aqui, amor Tá vendo como é que tá a minha gasolina? Ainda tá ali... Passou... Já caiu um pouquinho da metade, tá ligado? Eu aguentaria mais Mas como pode ser que a gente consiga achar os últimos postos com gasolina barata Tem que aproveitar agora, né, mano? Então vamos colocar Até porque se acabar a minha bateria por algum motivo A gente tiver que fazer uma viagem de última hora, por exemplo Eu não vou conseguir abastecer em lugar nenhum Com as filas que os postos estão ficando, entendeu? Então, tipo, tem que aproveitar agora mesmo Não tem jeito Então bora lá, mano Se eu achar algum posto aqui eu volto com vocês Rapaziada, olha só A gente parou aqui no sinal Olha como é que tá cheia a rua Tá cheia a rua pra caramba E... Mas olha isso Olha aqui do outro lado Um posto de gasolina aberto, mano Ou seja Tem chance da gente ainda conseguir, meu bem Sim, tem chance total Agora, eu acho que é aqui, ó Agora, rapaziada Vamos tentar fazer um retorno Eu não sei se pode fazer o retorno aqui direto Ou se tem que passar por lá Eu acho que pode fazer o retorno aqui direto Enfim, a gente vai tentar agora fazer esse retorno Pra pegar o sentido do posto E conseguimos, meu amor Boa, cara Vamos abastecer Vamos ver como tá o preço também, né? Porque assim Eu não sei se esse posto vai tá barato Mas é o único que a gente encontrou aberto Assim, na madrugada toda Deixa eu dar uma olhadinha aqui É... Preço, preço Gente, eu não tô achando o preço Mas olha isso Tem uma pequena fila, tá vendo? Eu falei com vocês De noite a fila é menor Só que tem fila A gente não tá longe de fila, infelizmente, né? Então assim Infelizmente agora vamos ter que esperar a fila Mas é bem menor do que a gente esperava Eu acho que provavelmente a hora que a gente vai voltando pra casa Vai tá bem mais tarde, hein, amor? Tô até com um pouco de medo, pra falar a verdade Olha só, gente Tem fila demais aqui, hein? O preço a gente acabou não achando Mas a fila tem Sim A fila tá tendo Mano, agora é esperar Não sei nem que horas que a gente vai sair daqui Pelo visto não vai demorar muito não Deve demorar no máximo aí umas meia hora, quarenta minutos O problema agora é voltar pra casa, mano Tá de madrugada Se a gente passa por outros lugares que são bem assim Vazios Ermos, tá ligado? Isso deixa a gente meio assustado Mas a gente teve que fazer essa escolha de vir de madrugada Pra tentar pegar o posto mais vazio E conseguimos, né? Então agora vamos colocar E depois que o tanque estiver cheio eu volto com vocês Olha lá, rapaziada Tá abrindo ali, ó Vai começar a colocar A gasolina, ó Tem que zerar Isso, acho que zerou ali Olha isso, mano O preço Subindo, velho Tá subindo, ó O de cima É o preço que eu tenho que pagar Então já tá em cinquenta reais Sessenta Setenta E assim vai, mano Assim vai Vamos ver com quantos reais vai parar isso, mano Eu tô até com medo de verdade Porque esse aqui, pelo que eu vi A gasolina já tá bem mais cara Já tá bem mais cara E já tem fila atrás de mim, mano Rapaziada Acabamos de sair do posto Olha isso aqui Olha só Vocês tão vendo ali a gasolina ali em cima? Cheia Tanque lotado E agora, mano É ir embora pra casa Só que é o seguinte, mano Olha só Olha ali os negócios que já estão acontecendo Embaixo da ponte, tá vendo? Caraca Eita, tá caro fogo Deve ser algum lixo Que estão queimando Alguma coisa assim Mas, mano De madrugada Eu tô ligado Que começam a acontecer Umas coisas meio bizarras Na cidade, tá? Sim Começam a acontecer Umas coisas meio bizarras Você tá com medo? Tô com um pouco de medo E o lugar que a gente passa Você tá ligado aqui Assim É meio tenso, né? Meio? É, bem tenso Acho muito Bem tenso Vamos lá Vamos embora pra casa, mano E tomara que dê tudo certo Tá isso, rapaziada Eu vou chegar em casa aqui agora E aí, chegando lá Eu volto com vocês, mano Inclusive, esqueci de falar pra vocês Ô, amor Mostra aí quanto que deu Ó, lembrando Que eu tava com quase meio tanque, tá? Ó, mostra o valor que deu Olha isso, rapaziada 306 reais, mano É bizarro É bizarro 306 reais Ou seja Se fosse pra eu encher o tanque inteiro Daria quase 600 Sim 600 reais Encher o tanque, mano O tanque desse carro Nem é tão grande assim, velho Dava mais ou menos esse valor Antes, quando eu enchia, né? Olha, olha Tem uns cachorros ali no chão, ó No chão, no nome Na rua Ó, velho Que bonitinho Vem, filho Vem cá, neném Ih, quer nem saber Tão comendo Doggy Vem cá, filhos Você viu que a barriga deles Tá bem cheia? Tá bem cheia Claro Às vezes um deles Pode ser fêmea e tá Sim Ou então a galera alimenta eles Na rua, né? Sim Que bom, pelo menos Eles não tão com fome ali Rapaziada, olha isso Posto de gasolina fechado aqui Lá em cima tinha outro fechado também Todos os postos da cidade Estão fechados, mano Isso é bizarro Isso é bizarro Olha isso, mano Vou mostrar pra vocês Um posto que tá vazio Ele tá aberto Só que ele tá fechado Vou entrar nele pra vocês verem Olha só Olha isso, mano Tá tudo vazio Deve ter esgotado a gasolina Porque ele não fica fechado Mas ele tá Tipo, ele tá fechado Mas eles não fecharam as portas dele Tá ligado? Então, tipo Bem bizarro Bem bizarro Rapaziada, conseguimos Colocamos a gasolina que precisávamos Mano A cidade de madrugada Fica bizarra Fica bizarra, mano Posso dar uma dica? Não saiam de madrugada De carro Nasci pela cidade De verdade A cidade fica bizarra Vocês viram um monte de coisa acontecendo? E pior que teve coisa Que a gente não conseguiu nem gravar Tá ligado? Mano Juro, é assustador É tudo vazio Ruas que às vezes A gente lembra De ela ser Extremamente movimentada E ela não estava sendo Isso porque hoje Tá um dia mais movimentada Hoje A galera também Tá tendo a mesma ideia Que a gente Algumas pessoas Tão tendo a mesma ideia Que a gente De ir mais tarde Pra tentar pegar Menos fila, né? Nesses postos 24 horas Mas mesmo assim Ainda tá muito vazio E dentro de bairro Assim É mais vazio ainda Então tipo assim Uma coisa que a gente percebeu é Não dá pra ficar saindo De madrugada Pela cidade Tá ligado? Tipo Isso E ó Que a gente nem foi explorar hoje Ver coisas diferentes E tudo mais A gente só foi colocar gasolina Só isso Mas Missão cumprida, né amor? Missão cumprida Missão cumprida Rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Obrigado por que acompanhou Lembrando que temos vídeos Todos os dias Dois vídeos por dia E talvez teremos Uma surpresa aí Tá? A partir de hoje Talvez A gente vai ter mais vídeos aí Na nossa grade De vídeos da semana Mas talvez Também não vou dar muito spoiler Né amor? Sim Talvez Eu quero prometer uma coisa Que eu não tenho certeza Se eu consigo cumprir Mas Vou tentar pra vocês, tá? Por enquanto temos dois vídeos por dia Mas Pode ser que aumente pra três Lancei Lancei o spoiler Você não vai entrar Já era Já era Lancei o spoiler É isso rapaziada Até o próximo vídeo Tchau